As infecções urinárias são uma situação extraordinariamente frequente. Cerca de 60 em cada 100 mulheres, alguns na sua vida vão sofrer uma infecção urinária. Existem várias causas que podem estar associadas ao seu desenvolvimento. No caso das mulheres, por razões anatómicas, porque a uretra, que é o canal que conduz a urina da bexiga até ao exterior, é mais curto do que nos homens, o risco de infecções é superior. Mas existem outros fatores, nomeadamente a incontinência urinária, a presença de diabetes, ou outros fatores hormonais, nomeadamente os decorrentes da menopausa, que podem levar à ocorrência de infecções urinárias. É muito importante perceber qual é a causa, se existir alguma causa modificável, com o aconselhamento do seu médico fazer o tratamento adequado, mas existem alguns conselhos gerais que poderá adotar no seu dia-a-dia. Em primeiro lugar, é evitar manter a bexiga cheia, ou seja, sempre que tenha vontade de urinar, deve procurar fazê-lo. Ao limpar-se, deve fazê-lo da frente para trás, e nunca no sentido contrário, para evitar estar a contaminar a vagina com agentes provenientes do ânus. Muito importante também são os cuidados de higiene. É muito importante que evite a utilização regular de anticéticos, porque os anticéticos vão eliminar a flora protetora bacteriana, e isso vai favorecer a ocorrência de infecções urinárias. Em relação às relações sexuais, a sua frequência, se for elevada, pode, de facto, contribuir para o maior número de episódios de infecção urinária, mas também, tão importante como isso, tem que ver com, muitas vezes, os permicidas e outros agentes que são utilizados. Portanto, deve ter em atenção se o preservativo provoca algum tipo de irritação, deve evitar utilizar os permicidas, e deve procurar manter uma boa higiene antes e depois das relações sexuais. Um aspecto também importante tem a ver com a roupa interior. A roupa interior deverá ser de algodão, deve evitar roupas sintéticas, porque elas podem aumentar o atrito e favorecer o aparecimento de infecções urinárias. Um último aspecto, só para dar uma nota em relação à vacinação, existem vacinas disponíveis para prevenção do aparecimento de infecções urinárias. Elas são vacinas tomadas por via oral, para o curso médico, se for o caso de ter infecções de repetição, porque, de facto, poderá utilizá-las. Estas infecções de repetição são muito frequentes. Falamos de infecções de repetição quando elas ocorrem mais do que 3 vezes no período de 1 ano, e, portanto, com o risco que está associado à propagação dessa infecção, por exemplo, ao rim, este deve ser um assunto que deve preocupar a mulher e levá-la a procurar o seu médico para obter a terapêutica mais adequada para esta situação. Então, vamos lá.